O que é que eu tinha dito que tinha sido bom? Nada. Bem, então vem de novo. É que eu ainda há... eu já não lembro mesmo o que é que disse ainda há bocado. Isto do quem... do quem o quê, pá! O meu cérebro não tem capacidade para isto, pá. Isto foi só uma forma de eu arranjar... Não é isto, eu não quero dizer isto. Já nem me lembro nada disso. Mas, malta, é assim, se vocês virem isto, eu prometo 15 mil visualizações. Eu mando nudes para toda a gente. Estou muito focado nas nudes. Quem conta um coto, que é o nome de Al. Acrescenta. Eu acho que o problema é isso. É que não acrescenta. Eu acho que retira. Mas eu quero simplesmente é dar uma perspectiva parva, no fundo, às coisas. Arrisco a dizer humor. Maldinha, sejam bem-vindos ao Quem conta um coto. O meu nome é Pedro Coto. Ah, óbvio. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos falar aqui sobre atualidade. Artes performativas, como é óbvio. E arte no geral. Podemos dizer que aqui há espaço para isso. Se vai ser engraçado... Ah, não tenho a certeza. Mesmo que não gostem, têm aqui este esbelto. Esbelto? Esbelto? Pode ser esbelto? É isso aí, vamos lá. É isso aí. É isso aí.